Pedro Narciso veio da Ilha Terceira à Ferra da Ganadaria, Paulo Teixeira, na Freisia da Ribeira Seca, na Ilha de São Jorge. A Festa Brava está presente na sua vida desde ter idade, que com o passar dos anos, a paixão e amor por esta herança e cultura açoriana veio sempre a aumentar. Este foi um percurso natural ao longo dos anos na sua vida. A minha ligação à Festa Brava começou com 12 anos. Lá na Terceira. Andei à corda dos teus, seja Albino Fernandes, andei, não foi com 12 anos. Fui crescendo mais um bocadinho. E à corda dos teus, seja Alvarinho, já se fomos. Depois, meio intenciasmo com todos, e nunca tive todos. E depois desisti de andar à corda, devido a problemas de saúde. E depois, passei o palo em 2010, que veio falar comigo que queria montar uma ganaderia. Agora estava há 14 anos, aqui em cara de jones de Alvarinho, e disse que eu era a pessoa mais indicada para resolver o programa dele. Acaso que eu fui resolver o programa dele, perguntei que a ganaderia é que eu queria, ele disse que o Sr. Pedro achava que fosse mais um votante. Então, fomos à ganaderia do Sr. Humberto Filipe, eu fui à ganaderia do Sr. Humberto Filipe, e comprei-lhe as 16 vacas e 5 de todos. Não foi tudo de uma vez. E a conversão de quando impressões com o palo, o palo nunca se enragei em uma, da banda do Sr. Humberto, que não fosse o dinheiro lá que tivesse. E formámos uma ganaderia aqui, com o peitor de Jalú, também, com o peitor de José Fernandes, mas apostámos sempre mais na ganaderia, hoje, atualmente, com a ganaderia do Humberto Filipe. Pois daqui, uma ganaderia não se faz de um dia para o outro. Pois fomos apostando de um toro ao outro, e com ele a gente toca muito a impressões a respeito de todos, e o palo é o semental, qual é que não é, qual é que se vai matar, ou é que se é bom, ou é menos mal, e hoje está no desenvolvimento, mais ou menos, rural, hoje, para a corda, em São José, para mim, é o que estava a ter. Foi uma boa ferra, pessoal muito impecável, o pessoal de São Jorge, para mim, não pode ser melhor, a ferra foi 5 estrelas, forrou-se 11 más e 5 fêmeas. Há uma realidade diferenciada entre a Ilha Terceira e a Ilha de São Jorge, que marcam a identidade e a herança cultural taurumáquica. Os capinhas dão por norma o mote, ou não, a um bom espetáculo. A gente tem um fator lá na Terceira, que é os capinhas. Os capinhas, que anda bem, um torre mais, ou 368, do Humberto, não sei que eu chamo muito para ele. Que anda bem, um torre mais nobre, mais bravo, o 368, para mim, foi um torre mais completo, que se correu na Terceira este ano, e o 117, e o 117, da Casa Agrícola de Alvim Fernandes, os capinhas são muitos. Com mim não ajudam, com mim o torre está sempre caído, e os capinhas saem dois, 34, e não dão fogo aos torres. Portanto, o animal acaba por... o torre é. Os vintouros que é vintour bravo, mas vê-o bravo, mas ao mesmo tempo não vê-o bravo, porque os capinhas... Há uns que ajudam, mas há aqueles, todos que querem ser 10 passos, o outro que dá 20, o outro que dá 20, o outro que dá 30. E depois, de maneira que o animal acaba para rebentar, e depois não se chega a ver bem... Bom espetáculo. Bom espetáculo. Segundo o Terceirense, pode-se melhorar o espetáculo tauromáquico na ilha de São Jorge, e subir o nível das touradas à corda. São Jorge este ano, vi duas corridas aqui, uma na boa hora e uma nos pescados, acham as arraiais muito curtas. Portanto, o posto-touro está sempre com touros ao pedacinho. Quer trabalhar um touro? Não pode. Além de não poder, o touro está sempre dentro daquele corral, que o arraial é muito curto. E outro fator que tem é que é tudo tapado contra elas. O animal é secreto que mais interessamos o mundo. e o touro vai uma vez, quando bater no ferro, já não cair a segunda. Portanto, o arraial se puxava, principalmente aqui em São Jorge, crescer mais 100 metros, mais um bocadinho bom, para dar mais fogo ao touro e para dar mais fogo aos pastores, para a banho poder trabalhar os touro. e capinhas, e capinhas, tem mentes, e pouco tana de cheiro. Mas vi boas curridas de todos aqui, e gostei muito de uma currida de todos. Pronto, não é estar a dizer que foi da ganaria a pauta em cheiro, que eu pus na ZNA, ela é pauta em cheiro, viu, cuida pauta em cheiro nos pescoitos, muito boa, muito boa, com touro, excelente coro dela. Mas lá está, o coipinho vem-se amarrado, o touro vem-se amarrado, as reais são muito curtos, as paredes estão por dentro das estrelas, não por fora, o animal quando chega ali está a bater em ferro, e isso devia ter sido uma associativa de outra maneira, de alargar mais o arraial, um bocadinho, e além de crescer mais o arraial, tapar as paletes fora do ferro. Com centenas de anos de atividade, as touradas à corda não correm o risco de acabarem, segundo o Pedro Narciso. Portanto, isso acabar, nunca chegar a cá. Porque a mãe das ganaderias é a terceira. Como a terceira, temos São José. São José temos a Graciosa, dá pouco, mas não há um ganadero, associado. Para a coronela das impostos, isto é uma tradição que já vem de centenas de anos, e acabar, nunca chega a acabar. Isto, há um partido que quer acabar com isso, mas não chega a acabar com isso, porque isto toda a vida, houve todos, toda a vida morreu todos, toda a vida aleijou-se todos, os caminhos antigamente faziam diferença do que faz agora o asfalto, o palou, é mesmo que se é um ruído de acortar nas unhas ou nos animais, mas de qualquer maneira, sempre houve todos aleijados, sempre morreu todos, não morria tanto antigamente, porque o caminho era macadamia e não asfalto, agora o asfalto, com o palou, torna-se mais perigoso, mais para as unhas dos toros, e temos uma coisa, que é as gaiolas de ferro, que a trimpatura que o animal leva para dentro, que a trimpatura do ferro das gaiolas, acaba por ser. O aficionado da Festa Brava incentivou nesta tarde os mais jovens a continuarem esta herança e identidade cultural açoriana que está viva em algumas ilhas dos Açores. O que lhe desejo aos mais novos é que continuem sempre com a minha tramaquia, porque a tramaquia é uma das coisas que não vai acabar. E eu acho que a moçaidade já, mesmo pequenos, com 6, 7 anos, já estão ativados de tal forma que já querem ir para as corridas de todos. E isto tem uma tradição de maneira, está na massa de sonho do pessoal que nunca chega a acabar. Pedro Narciso, um dos rostos da Toro Maquia Açoriana, presente na Ferra da Ganaderia, Paulo Teixeira. A Máquia Açoriana Açoriana é a amzelle. A Máquia Açoriana é a amzelle. A Máquia Açoriana é a amizade. Obrigado.